Pessoal, vamos lá então saber como é que anda o placar do quiz Alterosa Esporte, Gabriel, Léo e Messias, quem sabe mais de Copa do Mundo? Messias! Onde foi a estreia da seleção brasileira em 2014? Opção A, Maracanã. Opção B, Mineirão. Opção C, Itaquerão. Itaquerão, né? Itaquerão. Eu vou chutar no Itaquerão. Mineirão foi do 7x1 e no Maracanã o Brasil acho que nem jogou. É, Itaquerão. Tô bem, meu rendimento, eu vou ser o melhor nesse negocinho, rapaz.